Olá, galerinha do G3! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história! Que legal! Essa história é sobre uma festa que aconteceu lá no céu. Vamos descobrir como foi essa festa? Antes de começar a história, nós temos que cantar a música da história. Vamos cantar assim. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar. Rei, 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 tra-la-lá, rei, 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 tra-la-lá, rei, 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 tra-la-lá, rei, 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 tra-la-lá, lá, lá, lá. Atenção que a história vai começar! Era uma vez uma festa lá no céu. Era um dia de sol e já tinha chegado o convite para todos os pássaros. Todos os pássaros e animais com asas tinham sido convidados para a festa lá no céu. Mas a tartaruga inventou que ela também ia para essa festa. E ela disse assim. Eu vou sim, senhora, para a festa. Eu vou bem bonita, vou bem colorida. Pessoal, os pássaros e os animais com asas acharam aquela história muito estranha. Como que a tartaruga ia para a festa no céu se ela não tem asas? Mas a tartaruga disse que ela ia sim e foi logo se arrumar para poder participar da festa lá no céu. O sabiá se arrumou, a borboleta se arrumou e o urubu pegou o seu violão para poder voar até o céu para a festa que ia acontecer no céu. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A tartaruga resolveu se esconder no violão do urubu. E assim ela entrou devagarinho no violão, se escondeu lá dentro e ficou quietinha para ninguém descobrir que ela estava lá. Chegou a hora da festa, todos os animais começaram a voar, voar até chegar no céu. O urubu nem imaginava que a tartaruga estava lá dentro do violão escondida. Na hora que o urubu chegou lá no céu, a tartaruga esperou um pouquinho. E aproveitou que o urubu estava distraído e saiu do violão sem que ninguém pudesse perceber. Quando os animais viram a tartaruga lá no céu, eles acharam muito estranho. E ficaram pensando, como que a tartaruga, que não tem asas, chegou aqui no céu? E a tartaruga brincou, eu vim voando. Ela enganou todo mundo. E assim a festa começou. Eles dançaram, brincaram, comeram. Foi uma festa muito legal. Brincaram muito, se divertiram. Até o dia clarear. O sol já estava nascendo. O céu estava ficando clarinho. E então, todos os animais se prepararam para voar de volta para casa. Antes que o urubu pegasse o violão, a tartaruga resolveu se esconder novamente dentro do violão. Então, o urubu pegou o seu violão e foi voando, 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 de volta para casa. Ele nem imaginava que dentro do violão estava a tartaruga. Mas, lá pela metade do caminho, a tartaruga começou a cantar, olá, uma música que ela tinha escutado na festa. E aí, pessoal, o urubu percebeu que a tartaruga estava escondida dentro do violão. O urubu pensou assim. Que voz é essa? Quem é que está cantando aqui? E quando ele olhou dentro do violão, que surpresa! A tartaruga estava lá, escondidinha. Ele não pensou duas vezes, sacudiu o violão lá do céu. E a tartaruga caiu, 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 caiu e foi caindo. Ela gritou lá do céu. Sai, sai da frente que eu estou caindo! E, tibum, caiu no chão a tartaruguinha. Coitadinha da tartaruguinha. Ela quebrou o casco dela todinho. Ficou toda quebradinha. Mas sabem o que aconteceu? Os amiguinhos dela, os bichinhos da terra, ajudaram a tartaruguinha. E colaram todos os pedacinhos da tartaruguinha. Ajudaram a colar cada pedacinho. E assim, a tartaruga teve de volta o seu casco lindo. Todo remendadinho. Ela ficou muito feliz e agradeceu muito aos seus amiguinhos da terra. E aí, pessoal? Gostaram da história da festa no céu? Que a tartaruga foi escondida no violão do urubu? Houve uma festa lá no céu. Mas o céu era distante. E a tartaruguinha viajou no violão do urubu falante. E a tartaruguinha viajou no violão do urubu falante. Quando a festa terminou, a bicharada se mandou. Quem viu? Quem viu? Quem viu a tartaruguinha? Quem viu? Lá do céu ela caiu. Lá do céu ela caiu. Ai, 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 eu quebrei toda. Meu corpinho está de fora. Como vou viver agora? Os amiguinhos ajudaram a colar tudinho. Mais bonita ela ficou. Mais bonita ela ficou. Quem gostou da história, bate palma. Oba! Então é isso, G3. Essa foi a nossa aula de hoje. Muitos beijinhos para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!